Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas informações gamer, falando inclusive da principal, que é que a Sony vai estar melhorando o presente Plat Home desse mês de abril, que é um jogo grátis, já confirmado, e também sobre o fim da PS Store, do PS3 Vita e PSP. Então antes de tudo, já clica embaixo no gostei, isso ajuda demais aqui o canal. E se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo, te manda o sino para serem notificados, então você não recebe os vídeos novos. Skin pra console é na Pop Art Skins, tem várias pra você personalizar e evitar tipo ir de arranhão. E também a Cisney Games com cartões pré-pagos pra Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, recarga de celular, tudo de cartão na Cisney Games aqui embaixo na descrição, tá certo? Começando então galera, falando sobre a PS Store, mais uma vez, a PS Store no PS3, PS Vita e PSP, que eu já tinha dito aqui no canal, é oficial que a Sony vai estar finalizando a forma de você estar comprando jogos digitais pelo console. e logo de cara, 2.200 jogos digitais deixaram de ser acessíveis no PS3, Vita e PSP. Olha só, enquanto a grande maioria estará disponível em outras plataformas, no caso do PS4, Xbox e tal, 120 exclusivos sumirão por não terem mídia física. Olha só, foi confirmado o encerramento da PS Store, dessa maneira, volta de 2.200 jogos somente digitais não estarão disponíveis para compra de qualquer maneira nos consoles mencionados. Apontou que a grande maioria ainda estará acessível no PC, Xbox e outros consoles Playstation. No entanto, 120 sumirão totalmente por serem exclusivos e não terem uma versão física. Confira. Temos aí, ó, cerca de 630 jogos do Vita, apenas digitais que vão ser removidos, cerca de 730 jogos do PS3 e da PSN também removidos, um pequeno número de jogos de PSP digitais também vai ser removido, 293 Playstation Minis, 336 clássicos do PS... Mano, até os jogos de PS2 vão sumir para você pegar pela Play Store no PS3. E cerca de 260 clássicos de PS1, especialmente do PSP e Vita. Cara, olha isso, mano, não é só os jogos mais recentes, populares que tinha na PS Store, no PS3, Vita e PSP que vão sair. Também os clássicos vão sair, a gente não vai poder adquirir pelos consoles. Complicou, né? Aqui ainda fala que exclusivos aí, ó, Beyond Souls, outros jogos também, provavelmente vai sair da PS Store. Cara, triste essa notícia para quem joga no PS3 até hoje, destacando o PS3, porque muita gente também que tem Vita e o PSP não usa a PS Store. Até que o Vita, quem tem, usa, mas o PSP basicamente, quem tem é desbloqueado mesmo, a maioria. Mas o PS3 e o Vita, cara, a maioria, muitos, né, no caso, ainda usa a PS Store. Infelizmente, né, cara, aos poucos, só vai se acabando, tá certo? E agora falando de uma coisa muito boa, que é sobre jogo grátis, presente, né, que a Sony está dando para a gente no PS4 e PS5 para esse mês de abril, já confirmado, já falei disso aqui no canal, que é o Orius Irundown, que vai ser dado de graça a partir do dia 20 desse mês de abril, já vai estar disponível para a gente baixar esse jogaço, AAA, foda demais. E, pelo que parece, tudo está indicando que a Sony vai trazer, além do jogo de graça, ele ainda vai ter um upgrade gratuito para a versão de PlayStation 5. Exatamente. Quem for jogar no PS5, provavelmente, o jogo possa receber uma atualização para o jogo rodar em 4K a 60fps do jogo da Guerrilha Games, né, que é o Orius Irundown. Vou até ler para vocês aí o porquê disso acontecer. Recentemente foi confirmado que Red Chatting Clank no PS5 terá suporte a 60fps via patch de abril. Agora, há quem queira que o mesmo tratamento também possa ser reservado para o Orius Irundown o RPG de ação do PS4 exclusivo da Guerrilha Games. No Twitter, o Insider German tem, de fato, antecipado a esperança de ver, em breve, a aventura de Alloy oficialmente atualizada para o PS5, perguntando aos seus seguidores se eles também compartilham a ideia de que, mais cedo ou mais tarde, a Sony trazeria essa hipótese. É bom esclarecer que aquele do Insider é um pedido simples. Não há nada oficial em qualquer antecipação concreta sobre o próximo movimento da giganteza japonesa, que é o Orius Irundown. Está disponível no dia 20 de abril até o dia 15 de maio, com parte da iniciativa Platinum. Considerando que Red Chatting Clank fazia parte do serviço e que, em breve, será atualizado com o patch oficial para o PS5, como muitos especulavam, que a caminho semelhante também aconteça com o Horizon. Enfim, resumindo aqui, tivemos, já que, inclusive, estava disponível até o dia 31 de março, o Red Chatting Clank, que foi dado de graça no Platinum Home, que, inclusive, eu até zerei o jogo em muito da hora de aventura, de ação e tal, e ele recebeu um upgrade, uma atualização para 4K e 60fps para o PS5, e o jogo foi dado de graça, e o upgrade recebeu também. E, provavelmente, isso ainda não foi confirmado, mas isso, com certeza, vai acontecer do Horizon também ter atualização para o PS5. Afinal, é um jogo, assim, muito bom, que a pessoa, na nova geração, tem a capacidade com o hardware melhor, está jogando ele mais bonito, através de uma atualização. Isso é um mínimo para a Sony estar trazendo, colocando o jogo rodando melhor e mais bonito no PS5. Ou seja, o jogo vem de graça, e a gente ainda vai ter melhoria para quem for jogar ele no PS5. E vamos cair entre nós aqui, né, cara? O PS5 é um console poderosíssimo, e ele tem capacidade de hardware de atender a melhoria nesse jogo, que é um jogo do PS4. Então, ele tem um upgrade para o PS5, é daqui para ali. E a gente vê, recentemente, exemplos como milhares de jogos que ainda não tiveram, mas que vai ter ou teve upgrades para o PS5, com melhorias, né? Porque o console, ele tem essa capacidade. Como ainda não está lançando muitos jogos, por conta de pandemia, as produtoras querem melhorar seus jogos, para as pessoas terem uma experiência ainda melhor no jogo. Até pelo fato de que muitos ainda não jogaram tais jogos, e jogaram melhor no PS5, né? E como também não está lançando muitos games. E, cara, o PS5 tem essa capacidade, por que não, né? A gente vai jogar no PS5 um jogo mais bonito, uma melhorada e tudo mais. E se isso aconteceu com o Ratchet & Clank, provavelmente pode acontecer também com o Horizon e outros jogos também. Igual, esse mês de abril, a gente vai receber na Plus o Days Gone. É um jogaço, cara. E é um jogo que não tem atualização para o PS5. E eu acho que ele deve sim ter. Em breve, ele vai ter uma atualização para também 4K e 60 FPS. E outros jogos também vai acontecer isso. Então, coisa muito boa. Inclusive, falando do Ratchet & Clank, para a gente usar como comparativo, com o Ratchet & Clank, Ratchet & Clank, Eu não entendi o que ele falou. Falei certo. Agora eu sou ruim para falar um desse jogo, exclusivo da Sony. Usuários do PS5 poderão escolher o modo desempenho, que estabiliza o título em 30 FPS para suportar a resolução 4K. Se você quiser ter gráfico mais bonito, resolução, ele vai travar em 30 FPS. Mas se você quiser desempenho, que o jogo rode em 60 FPS, ele vai rodar um pouco abaixo do 60 FPS. Tipo assim, ele vai rodar em 60 FPS, mas não vai rodar em 4K. Desculpa, falando certo agora. Entendeu? Acho que deu para vocês entenderem. Vocês escolhem ou desempenho ou qualidade. Mas mesmo você escolhendo qualidade para rodar ele em 4K, por exemplo, ele vai estar rodando um pouco menos de 60 FPS, mas vai ter qualidade. Se você quiser desempenho, ele roda em 60 FPS, mas não roda em 4K, mas roda em uma resolução melhor do que o padrão que ele tinha. Muito bacana. Aconteceu também recentemente com o Crash Bunch Cut 4, que teve uma atualização para o PS5. E, mano, vai continuar acontecendo isso com outros jogos. São jogos que muita gente não jogou, que está entrando em nova geração, vai querer jogar. E querer jogar melhorado. Porque o console tem essa capacidade e as produtoras têm de fazer isso, né? Para a pessoa que tem um PS5 quer jogar ele mais bonito. Então, não teria comprado. Até porque no lançamento agora, não tem jogo. Não tem por que uma pessoa comprar um PS5. Então, tem que ter pelo mesmo motivo. Já que ainda não tem jogo, basicamente, ela joga pelo menos os jogos que foram lançados no PS4, só que melhor no PS5, entendeu? É tipo você fazer um upgrade no seu computador. Você vai fazer para ter desempenho, para ter uma coisa melhor, para você jogar melhor, né? Basicamente, é assim que funciona. Enfim, informação foi essa. O jogo chega dia 20 desse mês de abril, no Plat Home War 0 Undone. Com certeza vai ter upgrade gratuito com melhoria para o PS5, tá certo? E outros games. O vídeo foi esse. Valeu a todos. Clique no gostei, comente e até o próximo vídeo. Galera, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! E aí